A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 19 a 21 Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Belíssimo parentesco de Nossa Senhora com Jesus. Antes de dar à luz o verbo encarnado no seu corpo, Maria se abriu totalmente à presença da vontade de Deus e da sua palavra. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O grande elogio que Jesus faz à sua mãe, quando ele mostra que existe um tipo diferente de família a ser formado em torno de Jesus. Que supera, vai além de todas as realidades do sangue e da carne. Porque tudo é baseado no relacionamento com Deus, na fidelidade à sua palavra. É esta nova família que Jesus forma. Que não tem censuras nem limites. Todas as pessoas que estiverem abertas para Deus, abertas à sua palavra, dispostas a viver esta palavra, e encontrarão o seu espaço, encontrarão o seu lugar, o seu jeito de serem efetivamente acolhidos. Na graça e no coração de Deus. É a família de Deus que se forma. E família de Deus que precisa se espalhar. Como fazer? Cada um de nós se empenhe com toda a força do seu coração. Na vivência da palavra, o testemunho desta mesma palavra. É palavra de vida eterna.